Confira nesse vídeo todas as novelas desde 1980 até hoje que a atriz Maria Zilda fez. Maria Zilda é atriz e produtora. Iniciou sua carreira artística em 1974 na novela Fogo sobre a Terra, interpretando Amácia. Maria Zilda nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de outubro de 1951. Atualmente ela tem 71 anos. A atriz teve dois filhos, Roberto e Rafael, e tem dois netos, José Felipe e Vitória. Maria Zilda se destacou na televisão em 1984 como Verônica na novela Vereda Tropical, sendo indicada como a melhor atriz no troféu imprensa. Depois disso fez outros sucessos na novela Meu Destino é Pecar, Hipertensão, Bebê a Bordo, Guerra dos Sexos, Top Mod, De Corpo e Alma, Olho no Olho, Por Amor, Caras de Boca e Eita Mundo Bom. Se você lembra dessa atriz e já assistiu alguma novela com ela, deixa nos comentários qual foi o melhor personagem que ela fez até hoje. Se você curte essa atriz e gosta do trabalho dela, deixa seu like, se inscreva no canal. E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez, ok? E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez, ok? E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez, ok? E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez, ok? E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez, ok? E agora vamos conferir todas as novelas que ela fez, ok?